Rapaziada, a garência precisa atualizar e o Firo Firo que a gente conhece vai ser totalmente diferenciado Chique, qual é o sexto feiro? Pela ordem, meu parceiro Mano, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal de From Fire E é, rapaziada, mano, acredito que todos vocês sabem qual a atualização do Free Fire está chegando, tropa Muitas coisas serão diferentes, meu parceiro, e agora tudo é possível Oxi, parceria de Power Ranger, Homem-Aranha, Ben 10 Mano, já pastinou uma parceria do Ben 10 com a Galena trazendo vários Allen, 4 Braços, XR8 É, tropa? Isso tudo pode ser possível nessa próxima atualização Mano, pergunta rápida, qual foi? Você já fez essa missão secreta aqui, né, tropa? É aqui em novidades, questionário e responder o questionário, mano Vocês viram que responder o questionário é muito importante Porque aqui pode decidir, né, qual vai ser o futuro do Free Fire, tropa Qual vai ser a próxima parceria, assim, mano Tem muita gente que tá entrando no Free Fire e não tá nem respondendo, rapaziada Mano, entra aí, vai nessa parte de questionário que é muito importante Aqui a Galena tá perguntando se você conhece os animes, se você conhece as paradas Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, um monte de anime aí, meu parceiro Então, mano, entra lá, vê se você conhece e ajuda, tropa Quanto mais preencher, mais a Galena fica ligada em qual parceria ela trazer pra gente É verdade Qual a atualização do Free Fire, mano? Além de chegar em novas parcerias, além de chegar em muitas coisas, tropa O que vai acontecer, mano? Com certeza, o que vai atualizar, meu parceiro? Cadê? Vai atualizar muitas coisas aqui na loja, tropa Eu tava assistindo uns vídeos dos gringos aqui, rapaziada E olha só o que ele tá falando que pode atualizar também, meu parceiro Sim, a loja de estilhaço de token Olha só, tropa Já pensou aqui em mudar, meu parceiro? É, rapaziada Fica ligeiro que tem muitos gringos falando isso aqui, louco Ó, ó, se liga Tokens, recompensa de tokens Olha esse vídeo aqui, mano É, meu parceiro Isso aqui pode ser muito real, né, tropa? A Galena perguntando, querendo ouvir os jogadores Jogadores quer o quê, mano? Mais paradas de graça E a Galena atualizar essa voz de estilhaço, mano Seria uma boa demais E aqui, mano Outro gringos aqui falando que as recompensas desse token vai mudar Então, meu parceiro Já que vai mudar, tropa No vídeo de hoje a gente vai fazer uma parada diferente, mano Se liga só Deixa eu ver aqui em coleção, não Coletar Cadê? Em tokens Mano, pega a visão A gente tá com 5k 792 E é, mano No vídeo de hoje a gente vai fazer o limpa dessa torre aqui Nessa loja aqui, tropa A gente nunca comprou tudo Mas dessa vez a gente vai comprar E olha só as skins que tem Caraca, da verdade a gente já comprou bastante coisa aqui, mano Ó Tem um panela, quebra a cabeça Tem isso aqui, machete Vamos lá, né Fazer limpa nessas skins que são de graça Mas a gente nem dá valor, né, tropa? Então, mano Vamos lançar tudo aqui Vou meter o louco Velho, eu não sei se o que os gringos estão falando ali Pode chegar ou não Mas, tropa Faz muito sentido, né, louco? A atualização do Free Fire atualizar Quem sabe Se a Galena atualiza com as paradas desse jeito também Vamos comprar tudo aqui, rapaz Ó Comprei Beleza Parabéns Dedo de moço Beleza Vamos comprar aqui Dedo de moço Tendo chama Tá, vamos comprar aqui também Ok Comprei Ok Mano, vamos comprar tudo, tropa E olha só, velho Comprei Beleza Pelo menos Essa loja Mano, será que dá pra gente ficar gemadão Só com as skins de graça aqui do estilhaço Minha tropa O trem ia ficar bom A gente tá usando tudo aqui que a gente tá comprando Certo, tropa? A gente vai fazer um mistureba assim, mano Vamos comprar aqui também Beleza Comprei maquiagem O que mais Vamos comprar o peitoral Beleza Comprei o peitoral Ok O que mais que a gente compra aqui, tropa? Opa Esse óculos aqui do ciclope Não Sertanejo misterioso Vamos comprar também E beleza, velho E a gente tá com 5.392 O que mais tem pra gente comprar? Ó, essa skin aqui Sertanejo misterioso Vamos comprar Dá um ok Alguns momentos depois Mano, ficamos Calma aí Deixa eu só gastar esses 42 Vou gastar essa bota aqui Aí, ó Gastei na bota E beleza Acho que eu vou equipar a bota E beleza, mano Gastamos Estamos no nosso ali Ficamos com 4.992 Ó, já possui Já possui Comprei os mais importantes aqui Certo, tropa? E agora, mano Vamos esperar, né, louco? Porque cada maluco Fala que vai chegar uma coisa Mano, os caras estão especulando O que vocês acham Que pode ser possível, rapaz? Mano, a gente vale esperar Porque a gente não tem nada a perder Eventos chegando Nos aí, atualização Rapaz, é o seguinte, tropa Com esse evento Que a gente conseguiu Totalmente de graça Aqui agora, mano Vamos jogar uma partidinha Anqueada Porque a gente tá no Rumo ao mestre Certo, louco? E, mano Vamos ver a reação dos caras Com essa nova roupa Vamos ver se os caras Adivinham que é do estilhaço Se liga só, tropa Bora jogar ali, mano O cara tá jogando no computador Só eu que foi o emulador Caraca, esse é o jeito Que dia Jogando no computador Olha o cara lá na frente Lá Bora, pra cima Eu sou o número 2 Quem que é o outro emulador Aí também? É o número 4? Ô, latrão Tu tá jogando No computador? Tô, tô, tô Tô eu, tô eu Nossa, também tá Tá eu e o número 4 Então Aí, ó Boa, boa Vamos pegar esses caras Então Cadê ele? Pra cima, pra cima Uma culpa da hora, rapaz Fica brilhando Não, tinha que ter esquecido isso aqui Ah, peguei as visões Ah, tem um na esquerda também Relax, relax Tô jogando Joga pra mim Joga pra mim Joga pra mim Lá ele Ó, eu vou tentar se lutar Calma, tô puxando aí também Tô indo pra aí Deixa eu ajudar Eu vou ruxar junto Ó, o Samuel Ó, as costas, Samuel Pega por 75 Nesse cara aí Boa É isso, é isso Tem outro lá em cima Tem outro lá em cima Acabei de ver Bora, pô Bora, pô Latrão Eu vou com uma unidade Já é Já é menorzinho Meu nome é Jovem E moro trem vale E morou trem vale Vamos pra cima aqui Tem aqui na casa marrom Vou ruxar nele Tem mais? Tem, tem na casa marrom Casa marrom Mança nele Ai, 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 ai Morre Tem que ficar com 101 nele Pra ruxar, pra ruxar, pra ruxar Tá um tiro, tá um tiro Ruxa, ruxa Tá um tiro, tá um tiro Deixa ela não Deixa ela não Boa Boa, boa, boa Deve ter mais, hein? Fica atento, menorzinho Fica atento Tipidade Quero ter mais lequeiro Papo reto, fi Tipidade Eita, nós vamos fazer buia Rapaz, eu tenho certeza Se não Vai fazer buia Mas daqui a pouco Nós vai e cai Papo reto Aí, ô Quem que tá falando? O JV Trembala Oi Você acha a minha skin aqui gemada Ou de graça? Que que você acha? O quê? Essa é a minha skin aqui Você tá vendo a minha skin? Aham Que que você acha? É gemada ou não? Gemada Não é nada, rapaz De graça Dos estilhados Você acredita? Tá cheio das skins lá Ai, a minha é gemada Minha calça rosa Com os Quatrocentos estima Meu punho Que eu peguei lá no bagulho Quatrocentos Acho que os Quatrocentos Que eu peguei lá no bagulho Pô, acalte vocês aí É, muda um de novo Muta um de novo aí Ah, é? Vem tá jogando um do lado Do outro Eu não morri ainda Tô nada Tô jogando Tô com muito pra cá Ih, caraca Tamo chegando aí Tamo chegando aí Ai, tem Muxu A3 aí, mano? Bicho, tem nada Eu ainda não tenho Muxu A3 Nossa, esse aqui Esconde mochila Tamo, eu vou te salvar Eu vou salvar ele aqui Vá pra ele Ah, tamo Eu vou te salvar Ih, tem cara aqui na frente Vou dar o evolutivo Eu dou o evolutivo Aqui na frente Cuidado Vou salvar E eu fico na atividade Toma aí Aí, ó Hum, são dois São dois Acabei de ver Calma aí Que eu vou chegar ainda Vou botar na esquerda Vou comprar uma cara fina Bora, bora, bora São três São três Acabei de ver Bora pegar a pau Nossa, zero sense Ai, ah, não O outro bem aqui Dois Nas minhas costas Salva, salva, salva Bota pra morrer Bota pra morrer Morre, morre, morre Salva, salva, salva Salva, salva Já salve e corre, velho Ela vai pegar bolada Salve, salve, salve Boa, boa, valeu Se não caísse Dá pra cair Se não caísse Os caras, será? Aí, que 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 Se não passe, se não passe Vou passe, então Tô no barrecão Cara, tá aqui no barrecão Tô em cima Boa, boa, boa Tô em cima 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 Tem, tem, tem Tem, tem Tá correndo, correndo Correndo, correndo Tá correndo, ó 111 nele 111 nele Gapa de 21 Gapa de 21 Gapa de 21 Que esse cara não morre? Onde tá o outro atirando isso aí? 15, 20 Já vi o pegar Vou pegar Boa Não, falta salvar uma amiga aí Trem bala Calma aí, show que eu consigo salvar ele Olha, eu salvei Valeu, pegou É nóis, é nóis, é nóis Boa, boa Boa Vamos dar o famoso Booyah Quanto foi? É só um, só um A gente está a fogo A gente está a fogo Tem outro ali peraí Vou salvar um de cada vez Pode ver a gente está a fogo Não vai, chega nem vai dar bom aqui vai dar bom tô salvando os caras que já é pelo coração tá de sacanagem o que esse cara tá fazendo aqui não deu tempo não se eu tivesse com a arma de ruxa ele tem 150 nele tá vendo mesmo eu falei que o boi já tava garantido é aí mas ficou tudo toma aí você vai outra aí o bolo da volta aí vou chamar vocês vou voltar eu vou voltar